O reino dos corais é um verdadeiro deleite sensorial, mas não é aí que começa a nossa história principal. Chuatibum, a onda bateu em mim e eu corri pela areia da praia. Eu sou um cometa amarelo que corta a linha do horizonte. Eu faço de areia um castelo num reino muito, muito distante. Sol, meu querido sol, ilumina a minha praia. Brilha, brilha o dia inteiro que eu não canso de brincar. Puxa, já vi que essa história vai ser boa. A vida é uma caixinha de surpresas que nos vive pregando peças, às vezes boas e às vezes nem tão boas. Mas o que você está prestes a assistir é que a vida sempre vale a pena, porque quando o amor de um casal não cabe mais dentro deles, Deus manda uma vida. Não tenha medo, pare de chorar, me dê a mão, venha cá. Vou proteger-te de todo o mal, não há razão pra chorar. No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar Pois no meu coração Pois no meu coração Você vai sempre estar O meu amor Contigo vai seguir Do meu coração Do meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar Aqui Por que não podem ver o nosso amor Por que o medo Por que a dor Se as diferenças não nos separam Ninguém vai nos separar Ninguém vai nos separar E no meu coração Você vai sempre estar Você vai sempre estar Eu sei Eu sei Pois quando o destino Vem nos chamar Nos chamar Até separado É preciso lutar Eles vão ver Eu sei Nós vamos provar Que no meu coração Mãe Mãe Está bagunçando minha juba Promete Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo Estou tão orgulhosa de você Você se tornou um ótimo pai Eu prometo dar-te eternamente O meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brincar de existir X de ser Apega Apega Eu só sei sorrir Ao imaginar Você Crescer Para um pouco Crescer Para um pouco Crescer Deixa eu te olhar Que o tempo voa e olha só Você sabe falar E diz tudo o que eu preciso escutar Quem está tomando banho? Quem está tomando banho? Quem é que está tomando banho? Eu! Vitor, quem está tomando banho? Eu! 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 Me deixa cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Eu te amo infinito Uhuuu Meu! Uhuuu Manjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Música How beautiful, oh my beautiful mother She told me son in life you're gonna go far If you do it right you'll love where you are Just know, wherever you go You can always come home 240,000 miles from the moon We've come a long way to belong here To share this view of the night A glorious night Over the horizon is another bright sky Oh my, my, how beautiful Oh my, yeah, refutable father Don't meet son, sometimes it may seem dull But the absence of the life is the necessary part Just know You never really know You can always come home Voltamos ao começo Foi divertido A gente podia fazer isso sempre Pois é, vamos ficando por aqui E aí Eu não tenho A gente возм A gente pode Eu sentGet